Falar da escola, ainda para mim, que já leva 32 anos de serviço, ainda hoje é comovente e também tenho a certeza que é comovente para todas as pessoas que por cá têm passado. Esta escola, diria numa pequena frase, que é uma jovem com mais de 100 anos. É uma escola jovem com mais de 100 anos porque se tem reinventado e se tem adaptado a todas as vicissitudes. É uma escola que tem uma oferta formativa muito bem adaptada às necessidades e às exigências do mercado. É uma escola que tem um campus amplo, tecnologicamente muito evoluído, onde se aprende fazendo. Nós temos cerca de 230 hectares, onde as pessoas são iniciadas nas suas práticas à investigação, à experimentação e depois têm ainda uma vantagem que se podem estabelecer connosco, montando aqui a sua própria empresa. Esta escola não é, por acaso, que temos continuado a merecer as preferências dos estudantes do ensino agrícola. É uma escola onde nós caminhamos em conjunto e é em conjunto que construímos futuros. O teu futuro é disso que se trata e é para isso que nós nos comprometemos, é para isso que nós todos os dias nos levantamos e todos os dias nos esforçamos para te garantir aqui o melhor futuro possível. Vamos fazer uma comemoração na quinta-feira. A festa só se faz contigo. Portanto, contamos contigo. O que você tem que fazer? Legenda Adriana Zanotto